Fala aí pessoal, hoje eu vivo na área Hoje vou fazer uns sons aí Tentar pegar um nat5 Vou abrir dois legendários Cinco light and dark E cinquenta e um mystic scrolls Vou começar pelos mystic scrolls Vamos lá Food Ah, food pro Elven Ranger Não, não tenho Chloe Então não é food pra Chloe Vamos lá Caraca, nem um trilho Brilhou, brilhou Ah, outra gain Já tem uma gain Tá, vai ser food pra ela Tá tranquilo Vamos lá Vou abrir mais uns três Se não brilhar eu vou pro light and dark Dois Três Não brilhou Agora eu vou tirar meu zerato Olha Imp champion, cara Olha imp champion Caraca Se eu já tenho Essas estrelas Full skill Eu acho que eu vou voltar pros Pros MS, né Porque tá sendo Tá vindo coisa pior no light and dark Grifo Grifo Ih, caramba Caramba Caramba, é só food, cara Qual é? Brilha Tem que brilhar uma vez Mais uma vez, né Caraca Sério Caraca, é sério Que eu vou abrir Já são o que? Já abri 30 Só brilhou uma vez E veio bicho repetido, né Ainda Caraca Ih, bugou Caraca Internet Deu ruim Vamos voltar aqui Ih, brilhou Logo depois do bug Ah, bota estrela Ah, eu não quero esse cara Não, mas é o Marmarie King Pô, quem me dá um Nightform Me dá um Nightform direito Me dá um Galion Me dá um Um Chilling Eu aceito até mais uma Mais uma Rua Que eu uso de food Também Pra mim Ou uma Chloe Também serve Não que eu queira ela Muita, né Caraca Vou abrir os dois últimos Light and Dark Será que ele é bom? É, dá 100% de crítico sempre Deixa eu ver É bonzinha também Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se eu vou usar ele não E esse bicho aqui É, isso é bom para quando o monstro está morrendo O monstro de Versailles Não, não é Muito bom Vamos continuar nos MS aqui Pô, não veio nem um Zerato Chato Eu sei que veio um monte de app com o Priest Para mim, né Tudo em 3 estrelas Um monte de food Para Chloe Se eu tiver Opa A Chloe vindo aí Não Não Tá, né Succupos De vento Vamos lá, né Tem que vir um nat 5 aqui Pelo menos Vamos ver Vamos torcer Lit Caralho Caralho Lit de água, velho Opa Ah, vai Tá Ok, ok É um fake nat 5 Mas Mas Bom Tá Eu gostei de ter o Orion Mas Pegar um fake nat 5 É É É broxante, né Ah, caralho Vamos ver aqui Lit Bom, esse aqui eu já vou deixar até Lock Porque Eu já usei um de food Um Brown Magician de food De água Não gostei muito não, né Eu Na época eu não sabia que ele era tão bom Cara, esse lit O que você que faz? Lit Eu poderia dizer que ele Seria bom pra raid Mas O monstro O boss Simplesmente bota um Oblivion E te ferra Não Não, não é nada não Esse aqui é food Simplesmente food Vamos ver esse aqui Ataca todos os inimigos Desce que o meu HP é consumido Mas você tem 100% de crítica ao hit É 100% de crítica Quando o ataque Está no cooldown Eu ganho ataque speed E Recupero 10% de HP Cada turno Tá, não é dos piores não São quantos turnos aqui? 4 Vai pra 3 Tá Esse aqui Ataca o inimigo É, ele é um bom debuff Esse Brain Defect Que ele Aumenta O dano de todo mundo, né Que vai dar ataque No cara Em 25% Ele é um bom combo Com Death Break Mas como é que é Continuosamente É Tá, não vou dizer Que ele é um lixo Eu vou Vou travar ele aqui Mas provavelmente Eu não vou usá-lo É só com o bugio de vento Eu realmente não vou usar Ah, deixa eu ver qual de dele Aumenta o attack power Mas use Good Battle Entendeu Ataca 5 Hum Não Eu tenho bicho Que faz isso muito melhor Barita, por exemplo Não Nem uma delas é boa Não Eu tenho a Ah, ela vai ser de fudir Pra minha Pra minha Miseria Esse bichinho aqui é bom Eu tenho um já 5 estrelas Vou usar Todos eles Pra skill up Esse aqui é bom Pra tua hard Mas Ele é bom Até você ter o train Que é o Que é o dark O dark Green Reaper dark Green Reaper dark O dark Green Reaper dark Food Simplesmente O dark Eu não sei se é Se vai ser food Ou não Eu vou ver ainda Deixa eu ver Ele também é bom pra toa Mas Acho que também até você ter o Basalt Que é o Dark dele A versão dele Dark Esse Elven Ranger aqui Eu até achei ele legal Achei ele interessante Ele aumenta o Critical Rate E o Attack Speed Todos os montes por 3 turnos E o cooldown dele é de 4 turnos Tá O cooldown é alto Mas 3 turnos é um É bom É muito bom E o Attack 4 no Targets Mais ou menos Isso aqui é a mesma coisa de todos eles Mas também vai virar Food lá do meu Do Do Water O Water ele é bom pra toa hard Isso aqui Quando ele vira Awakening Ele ganha essa Skill aqui Ah tá É a mesma coisa que os outros Que ele pode dar um Terceiro Attack Nessa Skill De acordo com o Critical Rate dele Critical Rate E ele ganha ainda mais Que cada ataque Tem 30% De chance De tirar Barra de ataque Do inimigo Em 15% Isso aqui é muito bom Essa é a última Skill dele São 5 turnos Ele tira Ele ataca todos os inimigos E ele tira 30% Da barra de ataque De cada um Ele tem chance De tirar E se eles tiverem stunados Ele bota pra 0 A barra de ataque Então É um ótimo combo Com o Barretta Ou com o Tramp Ou até mesmo Com o Inflate Dark Como eramos Essa Skill Cadê? Ele stun Um inimigo Não é isso? É Estuda um inimigo Por um turno Ah e se ele for stunado Você ganha um outro turno Tá legal Eu não lembrava disso aqui não E aqui A gente já leu já Ele é bom Ele é muito bom Com o Tramp Deixa eu ver Se tem mais algum Que vale a pena Acho que eu vou Fazer o Rock de novo Bom Essa daqui Eu vou falar pra vocês Eu já vi ela em ação Lá com Com a DCB Ela é boa Mas eu não Eu não faria ela agora não Tenho outras curiosidades Nesse momento Mas Ela é fácil de obter Tem Tem ciclo de dungeons dela O que acontece Ela é um ótimo tank Pra De fire né Que ela vai ser Ela vai chamar o mob fire Ele vai bater nela E Todo o dano que ela receber Ela diminui em 50% Então Isso aqui é muito bom É uma passiva ainda E a segunda skill É proporcional ao seu máximo HP E ainda pode reduzir o ataque speed do oponente E a primeira skill Ela precisa de remover um 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 efeito né Positivo Beneficial Beneficial Efect O que que ela ganha aqui Ah legal Ela ainda tem chance de De atacar de novo Olha Muito bom Ah não Vou Vou deixar ela de food também Vou usar ela agora não Não precisa dizer Deixa eu ver esse bichinho aqui Esse aqui eu nunca vi antes Quando você é atacado O dano que você recebe Ah tá Entendi Quando você Toma um ataque Você Toma metade desse dano Né Mas Ele só Ah Ele só ataca speed Aumenta por um turno Mas Só acontece por uma vez Ou seja Você tomou um dano agora Diminuiu Em 50% Do dano Mas se for atacado De novo Vai tomar o dano full Até Você jogar né Até a sua rodada É interessante Mas não Não deixa de fodão né Tá Essa skill também Não é muito boa E a segunda E a segunda é a mesma Que os outros Eles a gente já viu né Eu vou dar um lock nele E ele vai Vai virar food O que ele ganha Quando dá o 8 É mais ou menos Eu ainda acho que o imp O imp de luz É melhor que ele Porque ele A última skill dele Ignora a defesa A skill dele ignora Também Não né Não Só recupera HP Bom É isso aí O Orion Me ajudou bastante Vai me ajudar bastante Então Provavelmente vai ser O próximo 6 estrelas Valeu pessoal Até a próxima E aí O que é isso?